Neste sábado, a partir das 19h, tem mais um encontro na Sala de Gestão de Ideias, a partir das 19h, um encontro virtual pelo Google Meet. A sala já está em sua 51ª edição e vai debater a temática Arquiteturamente. Este tema vai ser desenvolvido pela Nádia Rouefisque, que é natural de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Ela mora na região de Tamoios, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Nádia Rouefisque, ela é arquiteta e urbanista, artista, ambientalista e já tem pós-graduação em Patrimônio Histórico, Planejamento Urbano e também Organização Física e Ambiental. Ela trabalha essa temática, além disso, ela é atriz e também trabalhou na restauração em João Pessoa, na Paraíba, da Igreja e Convento de Santo Antônio, no IPAC Pelourinho, também em Salvador. Ela trabalha, inclusive, este tema da arquitetura, levando em conta também a saúde mental. Outras informações em nossa programação, Julimar Silva, com imagens de Júnior Viana.